Redescobrindo a sabedoria da Bíblia, uma jornada pelos livros sagrados. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta jornada extraordinária. Uma expedição pelos livros da Bíblia, um verdadeiro mapa da mina para nossas vidas. Hoje, vamos desvendar os segredos do livro de Miquéias, um livro pequeno, mas com uma mensagem gigante. Vamos mergulhar na importância da justiça e da humildade para encontrarmos o equilíbrio na vida. Miquéias nos convida a uma reflexão profunda. Como podemos construir um Brasil mais justo, mais parecido com o país que sonhamos? Como podemos cultivar a humildade em nossos corações? Como quem cuida de um jardim? As respostas para essas perguntas são como a água que mata a nossa sede de paz. A justiça e a humildade são como as colunas de uma construção que sustentam tudo para cima. Sem justiça, o que temos é bagunça, é aperto, é a casa caindo, como um bolo de cenoura que desandou. Sem humildade, o egoísmo e a arrogância dominam. E aí ninguém se entende, é como se cada um falasse uma língua diferente. Quando buscamos a justiça, estamos lutando por um país onde todos tenham as mesmas oportunidades. Como num jogo de futebol, onde todos jogam com a mesma bola. Um lugar onde os direitos são respeitados e onde a dignidade humana é mais valiosa que ouro. A humildade, por outro lado, nos coloca no lugar do outro, como quem experimenta o sapato apertado do amigo. Ela nos faz reconhecer que também erramos e nos incentiva a servir ao próximo com amor e compaixão, como quem oferece um copo d'água a quem tem sede. A voz profética de Miquéias Um clamor por justiça social Miquéias era um profeta que viveu em tempos bravos. Era como se ele vivesse no meio de um furacão. Ele viu de perto a opressão dos pobres, a corrupção dos poderosos, a farra com o dinheiro público e a injustiça social que esmagava o povo. Diante de tudo isso, ele não ficou calado. Miquéias era como um jogador de futebol que não tem medo de dar carrinho. Sua voz ecoou com a força de um trovão, denunciando as rachaduras da sociedade. Ele nos lembra que a justiça social não é um favor, mas sim uma obrigação de todos nós. É como escovar os dentes todos os dias. Não pode esquecer. É preciso arregaçar as mangas e lutar contra a pobreza, a desigualdade e todas as formas de opressão. É preciso garantir que todos tenham acesso aos direitos básicos, como saúde, educação e moradia digna, como quem tem direito a um prato de comida na mesa todos os dias. Humildade, o caminho para a integridade e devoção. Miquéias não era só um crítico. Ele também dava o caminho das pedras. Ele nos chamava para a humildade pessoal, para a integridade, para andar na linha e para a devoção a Deus. Em um mundo onde todo mundo quer ser o rei da bola, a humildade é como um gol de placa no último minuto. Ser humilde é reconhecer que precisamos uns dos outros, como um time de futebol precisa de todos os jogadores. É abrir mão da arrogância e do orgulho, buscando viver em harmonia com Deus e com nossos irmãos, como uma orquestra tocando em sintonia. Equilíbrio interior. A busca pela justiça e a prática da humildade não são apenas para enfeitar. Elas são como um chá de camomila para a nossa alma. Quando nos dedicamos a construir um mundo mais justo e vivemos com humildade, encontramos a paz interior, mesmo quando tudo parece fora de controle. É como encontrar um oásis no deserto. Nossas ações se tornam mais conscientes. Nossos relacionamentos mais saudáveis e nossa vida mais significativa, como um feijão com arroz bem temperado. A história do Brasil e do mundo está cheia de exemplos de pessoas que vestiram a camisa da justiça e da humildade. Pessoas como Irmã Dulce, Chico Xavier, Zilda Arns e tantos outros, que nos mostram que é possível fazer a diferença. Eles lutaram contra a opressão, defenderam os direitos dos menos favorecidos e inspiraram milhões a buscarem um mundo mais justo e fraterno, como uma corrente do bem que nunca se quebra. Seus exemplos nos mostram que a mudança é possível quando agimos com coragem, com paixão e determinação, como quem planta uma árvore pensando nas futuras gerações. Construindo um mundo melhor Um passo de cada vez Construir um mundo mais justo e humilde é como construir uma casa de tijolos, tijolo por tijolo. É um desafio enorme, mas não é impossível. Cada um de nós pode colocar a mão na massa, por menor que seja a nossa contribuição. Podemos começar praticando a justiça em casa, no trabalho, na fila do banco, em todo lugar. Podemos ser mais humildes em nossos relacionamentos, reconhecendo nossos erros e pedindo perdão, como quem faz as pazes depois de uma discussão. Da justiça à ira divina Próxima parada Naum No nosso próximo encontro, vamos embarcar no livro de Naum, onde a justiça divina se manifesta contra a opressão e a violência. Prepare seu coração para a mensagem impactante de Naum, que vai te fazer pensar sobre a importância de viver na linha. Um chamado à ação Abrace a justiça e a humildade Que a mensagem de Miquéias fique gravada em nossos corações, nos motivando a sermos agentes de transformação em um mundo sedento por justiça e paz. Abracemos a justiça e a humildade como quem abraça um amigo querido, e que nossas ações inspirem outros a fazerem o mesmo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. No próximo episódio, vamos explorar o livro de Naum e descobrir como a justiça e a esperança podem inspirar uma vida mais confiante e otimista. Até lá, continue buscando justiça e humildade em sua jornada.